Oi! Espero que você esteja muito bem. Aqui é o Caquético. Bora que vamos. Não sei nem o que eu vou fazer agora. Acho que eu vou... Caramba. Deixa eu ver aqui as missões. O que tem de missão... Tem essa aqui como missão principal. Será que já é a última? Eu não queria terminar o jogo. Acho que eu vou fazer mais essa missão principal aqui. Antes de voltar e concluir os mapas. Beleza. Só que antes... Vamos aqui na cabana. Armazém. Pô, ruim que fica tudo misturado aqui, mano. Sabia. Olha os boys aí, doidão. Quer saber, mano? Eu vou direto... Para outra missão. Vamos hoje. Eu só vou fazer aqui o meu... A missão da Kuzarigana. Porra, daria que esse otário aqui... Porra, daria que esse otário aqui... Porra, daria que esse otário aqui... O que tá... Tem alguém... Tem alguém que é interessante. O que vem de um minuto? Porra. O que vem de um minuto? Desta que eu não vou virar. Mas eu não vou acessar. O que é isso? Obrigado. O bagulho tem que ser igual o outro lá. Dá dois hits, sair de perto. Puxou, dá dois hits, sai de perto. Se não, aqui o fumo é... Fumo é garantido. Fora, cara. Assim. Esperar ele bater. Ou não. Esperar ele ficar de boa. Fora, Nugera. Aí não. Aí você me quebra. Ah, safado. Será que o melhor macete aqui é ficar atacando de longe? Tenta ficar... Conectando essas... Vamos lá, vamos lá. Vamos aí, ó. A melhor coisa aqui é ficar de longe. O que é isso? 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 Qualquer pes 예뻐. Chãozinho bom. Acalma aí, cara. Chãozinho bom. Acalma aí, cara. Certo. 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 Você quase que eu tomo. Para, bicho. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Não posso ver. Se dane, vou para mais uma missão principal. Não posso ver. Aqui na missão principal, eu já habilitei o bagulho do onion e GG. Tem um monte de missão travada. Missão secundária. Vamos começar por essa aqui, a nação dourada. Vamos ver o que temos. Antes. Usar igana, mano. O ataque baixo, cara. Vou usar essa para melhorar a minha. Aqui abaixo é o cacete. Bora. Oh, merda. Vou modificar aqui a minha treta. Essa aqui é essencial. Shuriken de fogo. Paralisia. Show. Bola de fogo. Talismã do fogo. Não. Tenta. Não, é. Demo. Bola de fogo. Tenta. Tenta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, meu boneco está forte para esse bagulho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fantasmões... Ah, mano... Ah, merda vocês dois vão... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rato de merda. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Aqui você não tá grande coisa, né, mano? Porque aqui eu estou brabo. Segura. Gostou, mano? Ralandrinho. Vamos lá. Nenhuma coisa para cá Nenhum Kodama escondido Nenhum Kodama escondido Nenhum Kodama escondido Desligou Rápido Sacando Nenhum Kodam Esse bagulho do Yokai não me ajuda em bicho nenhum, só em boss. Mais um palhaço lá embaixo. Ai, bobo. Yabata, yabadabadu. Não sei quem é. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse aí tá agarrão, né? Tchau, tchau. Ai, não, mano. Bicho retranqueiro de merda. Ai, você. Fiquei batendo nesse otário ali. Era só ter subido aqui e destruído essa porcaria. Tá de brincadeira para mim, velho. Tu tá de brincadeira para mim, cara. Vem aqui. Não pode vir aqui. Tá bom. Esperar meus recursos de novo Gastei tudo nesse otário Cara, esse balão dele é ridículo Esse balão dele é uma merda Pega 360 graus e ir de longe Ah, que menino Vamos lá, eu acho que já vai ser alguém de fogo Vamos embora Cadê? Cadê? Ah, você menino Não é não Ah, você me quebra Toma Vamos de novo Pra que é isso, mano? Toma 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 Toma? Morre aí, cara. Aqui eu tô fortão, né, mano? Aqui não dá pra tu, não. Aqui eu tô indigesto. Aqui eu tô indigesto na porrada. Ah, vamos lá, vamos lá. Missão secundária, o tigre se aproxima. Essa é missão de porradaria? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Valeu. Ah, obrigado, cara. Ah, cacão. Ah, cacão. Ah, cacão. Ah, cacão. Ah, cacão. É só meter uma porrada, cara. Ah, cacão. Ah, cacão. Ah, cacão. Ah, cacão. Ah... Boa. Pô, a armadura desse maluco era melhor no outro jogo. Não, aí não, pô. Aí você me quebra. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não Olha o bicho chato Olha o crânio Valeu Muito fácil Vamos lá Com o boss logo Cara Que bicho Logeira Vamos lá 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 não é não é o nosso voto o oi 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 oi